Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui durante uma live, mano, se vocês não acompanham a live, na moral, velho, vocês estão perdendo, segue aí, link na descrição, e é o seguinte, mano, muita gente tem falado porque que eu não tenho, não tenho trago o last day no canal, mano, porque é o seguinte, em um mês eu zerei praticamente tudo que eu poderia, então não tem o que eu possa trazer pra vocês, então eu trago a maioria em live, eu fico lá na Floresta 3, vou na Pedeira 3, fico lá farmando as paradas, conversando com a galera, e a galera vai vendo a evolução da minha casa. Hoje a gente vai fazer um bagulho que eu pensei, não sei se vai ser legal, a gente vai ver, se vocês gostarem, já vai deixando o dedão no like, aí senta pipoco nesse like, que eu quero 50 milhões de likes, é o seguinte, a gente vai lá pra casa mata, e vai tentar limpar o bunker, vai tentar limpar o bunker todo o mais rápido possível, o segundo andar do bunker, a gente vai ver quanto tempo a gente demora pra limpar o bunker, o segundo andar do bunker. Se vocês gostarem e quiserem que eu faça isso no andar nível 3, mano, eu quero 1500 likes, mano, se vocês deixarem 1500 likes, eu faço isso com nível 3. Logicamente, pra fazer isso, eu vou invadir o agressivo com pistola e arma e a porra toda, né? Aqui na live não tem como dar like, né galera, mas porra, pra galera que tá assistindo o vídeo, dá like, depois vocês estão na live, vão lá na baguagem e dá like, entendeu? Deu, sacou, entendeu? Pô, já tinha as paradas tudo aqui, viado. E de quebra a gente vai abrir ainda o bunker, as paradas todas. Ihuuu! Pra quem não sabe, eu já tô com a minha moto quase pronta, ó, falta só 5 motores e um tanque da, e o tanque da gasolina. Se eu conseguir isso daí, fechou. Ai, que sede, mano, porra, o cara vive com sede, mano. Deixa eu beber uma água aqui. Pronto, bebemos água, suave. Vamos full agressivão, ó. Beleza, esse daqui não conta, né? Beleza, 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 beleza. Eu vou abrir aqui as paradas, porque daí eu já pego mais arma, porque eu não sei se isso daqui de arma vai dar pra limpar a parada toda. Comentem aí, galera, vocês acham que isso daqui que eu tô de arma vai dar pra limpar o segundo andar do bunker? O que vocês acham? A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis pistolas e duas M16, mano. Ok. Beleza, já limpamos ali, eu vou só subir aqui pra guardar meus tickets, porque eu não preciso ficar segurando essa merda. Melhor, eu vou guardar... Eu vou guardar aqui na lixeira, porque eu não vou abrir a caixa ainda não, mano. Não vou abrir a caixa ainda não, porque eu sou desses. Deixa eu guardar daqui, ó. Belezinha, bonitinha. Será que dá, galera? Não sei, mano, tô na dúvida se dá ou não. Eu acho que o segundo andar a gente consegue limpar com isso daqui sim, mano. O problema... O problema é o terceiro andar, mano. Se vocês baterem os 1.500 likes, eu vou ter que... Porra, eu vou ter que mudar mais a minha... Meu armamento aqui pra conseguir invadir, bicho. Mas provavelmente, abrindo esses três baús daqui, eu já vou ter bastante arma. Dá pra gente limpar depois. Vamos lá, hein. Segundo andar, vamos lá. Vai contar a partir do primeiro zumbi que eu começar a matar no segundo andar. Vai começar a contar o tempo pra ver quanto tempo que a gente demora pra matar, velho. Quanto tempo eu acho que eu vou demorar? Quer saber, eu já vou agressivão com a M16 mesmo, velho. Vambora. Vamos agressivar esse babo. Beleza. Beleza, foi. Vamos agressivar esse babo. Vai, moleque, vai, moleque, vai, moleque. Vai, moleque. Beleza, já foi também. Vai, 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 vai. Já foi. Já foi. Beleza, já foi. Calma aí que agora eu tenho que dar pistolinha, né, mano? Tô gastando muito. Foi. Beleza, já foi. Vamos limpar as partes mais fáceis aqui. Já era. Foda com esse gordão aqui. Eu vou demorar um pouco mais, porque... O M16. Eu tô jogando na bala, mano. Beleza. Beleza, matou. Foi de bola. Vamos lá. Já deixo a minha arma aqui embaixo, pra eu saber que ela já tá meio zoada. Vamos embora. Não vamos abrir nada. Só corre, filho. Só corre. Vamos embora. Ih, tem a torreta, né, mano? Merda. Tá, tem a torreta, então a gente vai usar a M16. Eu acho que minha M16 não vai aguentar destruir aquela torreta lá, não. Tá, mais uma arma já se foi. Beleza. Vamos. Vamos embora. Beleza. Vou guardar a M16. Ah, merda. Quebrou minha arma. Não dá pra quebrar. Vai, vai. Eu vou por aqui, porque ali do outro lado, se eu abrir o gordão já vai sair, mano. Então é melhor eu sair por esse lado. Deixa eu lembrar a moralzinha aqui, ó. Fá de buenas. Beleza. Beleza, aqui tem... Tem uma penca de zumbi, mano. Então já vamos puxar a M16. Não sei se esse gordão aí tinha. Não lembrava desse gordão aqui não, velho, mas... Beleza. Vai, gordão. Vai, gordão. Vai, gordão. Morre, desgraça. Tem um gordão aqui que faz academia, ó. Esse aqui é o gordo que faz academia. Ele corre pra caralho, bicho. Beleza, já era. E aqui é o último, hein. Porra, foi rápido, hein. Pra você que demorar mais. Terceiro andar, provavelmente eu demoro mais, hein. Então, se vocês querem ver eu limpar... Ai, caralho. Agora, pra limpar o terceiro andar, já vai descer mais. Beleza. Acabou. Quanto tempo deu? Sei lá quanto tempo deu. Deve ter dado o quê? Uns três minutos, mano. Eu acho que deve ter dado uns três minutos, hein. Não sei quanto tempo deu, mas... Porra, sei lá. Não foi dez minutos nem a pau, galera. Na moral, mano. Vamos ver se eu consigo os tickets vermelhos pra abrir... Pra abrir a parada lá. Eu acho que não foi dez minutos, hein, galera. Mas, enfim. Rapaziada, é o seguinte. O vídeo já vai acabar por aqui, mas a galera que tá assistindo a live tem privilégio, né, mano. Vai ver eu abrindo as caixas. Vai ver as paradas tudo. Então, se vocês querem ver privilégio, o primeiro link na descrição aí. Já cola lá na live. Segue lá. Aperta no coraçãozinho, no amorzinho. 1.500 likes e a gente faz isso que eu acabei de fazer no terceiro andar, mano. Então, bora sentar like aí. É nóis. Beijinho pra vocês.